Olá, enfermagem paulista, em especial a enfermagem de Américo Brasiliense. Porém, São Paulo está presente aqui no hospital, onde ocorreu a tragédia na semana passada, onde profissionais de enfermagem foram gravemente feridos por um paciente que surtou e esfaqueou alguns dos profissionais. Nós repudiamos essa atitude de violência, cobramos do município a segurança para que esses profissionais de enfermagem exerçam a enfermagem com qualidade e tranquilidade. Pedimos para que o Poder Executivo de Américo Brasiliense mande um efetivo e deixe o protocolo com segurança para a atuação desses profissionais.